Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você, meu irmão, minha irmã, a mais uma vez meditar as palavras do Santo Evangelho, o Evangelho do dia. E hoje nós nos deparamos com a seguinte afirmação de Jesus. O sábado foi feito para o homem e não um homem para o sábado. O Filho do homem é Senhor também do sábado. Jesus fez essa afirmação porque estava conversando com os fariseus. Os fariseus que deformaram a lei de Moisés, ficando presos em alguns detalhes e deixando escapar aquilo que era o essencial da lei, que é justamente a relação de amor entre Deus e o homem. Mas para nós entendermos aonde os fariseus estavam deformando o preceito do sábado, nós precisamos compreender esse preceito. Quando Deus criou o mundo, no sexto dia ele criou o homem e no sétimo dia ele descansou. Será que Deus precisa descansar? Certamente que não. Mas ele quis descansar para mostrar para o homem que o homem é mais importante do que as coisas criadas. O homem é mais importante do que o seu trabalho. E repousando, o homem tem a oportunidade de pensar sobre a sua vida e de tomar as rédeas da sua própria vida, naquele dia de descanso, naquele dia de recolhimento, naquele dia em que ele é chamado a deixar seus afazeres para adorar o Senhor. Então o homem vale mais do que aquilo que ele produz. É justamente essa mensagem que Deus, desde o início da criação, nos quer mostrar. E como essa mensagem é importante para os nossos dias. Porque quantas e quantas vezes nós somos engolidos pelo nosso trabalho. E muitas vezes não temos o tempo necessário para repousar, para estar com a família, para estar diante de Deus em oração. É justamente aqui que nós devemos refletir o valor do sábado. O sábado é um sinal da aliança do amor de Deus com os homens. Quando Jesus ressuscita no domingo e depois também aparece para os seus discípulos ressuscitado nos domingos, os cristãos compreendem que já não é mais o sábado que deve ser guardado, mas sim o domingo. O domingo como o dia do Senhor. Porque o sábado era da antiga aliança, o domingo da nova aliança, mostrado através da ressurreição do Senhor. Então todo domingo é dia de celebrarmos a ressurreição do Senhor e de santificarmos o domingo com a participação na missa, com o repouso, com a convivência da família. Esses valores infelizmente estão sendo perdidos no nosso mundo cada vez mais paganizado. Neste mundo em que as coisas têm mais valor do que as pessoas. Quantas vezes as pessoas falam, as pessoas hoje valem aquilo que elas têm. E é justamente isso que a lei do sábado e hoje a lei do domingo quer combater. E Jesus no Evangelho não critica os fariseus por eles guardarem o sábado, mas pela forma como eles estavam fazendo, esquecendo do verdadeiro sentido. Então o que o Senhor deseja de nós nesse dia? Que voltemos para o verdadeiro sentido do domingo. Sim, meus queridos irmãos, o domingo é o dia do Senhor. Dia de descanso, dia de estarmos com a nossa família, dia de oração, dia de participar da missa. É bem certo que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm a dificuldade de ir à missa, ou porque são de grupos de risco, ou porque realmente há limitação e não conseguem participar das missas. Mas isso não exime, não tira a necessidade da participação da santa missa, inclusive presencialmente. A missa na internet ou a missa na televisão, ela é muito boa em casos em que a pessoa realmente não consegue ou não pode estar. Mas ela não é a mesma coisa de estar presente. Então, queridos irmãos, não deixemos que a pandemia roube de nós um valor muito importante, a participação em comunidade da santa missa. Que você possa, nesse dia, pensar na sua vida e pensar como você está vivendo esse preceito dominical, esse preceito de estar com o Senhor. E muitas vezes, se você se deixa engolir pelo seu trabalho, é porque você está no mesmo caminho dos fariseus. Não compreender o verdadeiro sentido do preceito que o Senhor nos dá. O preceito é dado por Deus por amor, para que o homem não esqueça quem ele é, para que o homem não seja consumido pelas coisas do mundo e pensando que ele se torna apenas mais uma coisa. Não, o homem é imagem e semelhança de Deus. E por isso que Deus, para dar exemplo ao homem, descansou para mostrar O homem é mais digno do que as coisas. Que você deve honrar a cada domingo, através da participação na Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e que realmente você possa deixar novamente este valor tão importante para Deus e para você mesmo, que é o domingo, florescer em seu coração. Deus te abençoe. Um grande abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.